Pessoal, vamos falar das lésbicas que estão sendo acusadas de transfobia por não querer sexo com mulheres trans. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique Lohmann, desertor de Cuba no barco de garrafa pet e trans vacinado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa reportagem saiu primeiro na BBC, depois saiu em vários outros jornais aqui no Brasil e basicamente dá conta de um movimento grande das lésbicas que até querem sair do LGBT porque estão se sentindo pressionadas pelo movimento queer. O movimento queer é aquele movimento que diz que mulher trans é a mesma coisa que mulher, não há nenhuma diferença, o fato dela ter a genitália masculina não muda em nada o fato dela ser uma mulher. e que então você se recusar a fazer sexo com uma mulher apenas por ela não ter uma vagina, ter um pênis, seria transfobia e coisa e tal. Enfim, existem dois aspectos que eu quero falar nisso aqui. Aí conto uma série de histórias tristes aqui, das lésbicas que se sentem pressionadas a aceitar esse tipo de coisa. Ouvi dizer que uma pessoa preferia me matar do que matar Hitler, porque me estrangularia com cintos se estivesse numa sala comigo e o Hitler, só porque eu não faço sexo com mulheres trans e coisa e tal. Enfim, tem uma série de descrições aqui que diz que, olha só, que ela foi descrita como transfóbica, fetichista genital, ou seja, que só gosta de determinados genitais. Eu entendo que seja isso. Pervertida e TERF. TERF são as feministas que são trans excludentes. Eles se chamam de feminista radical, mas é aquele outro assunto que a gente já falou em alguns outros vídeos, aqui sobre mulheres no esporte, principalmente, que realmente é uma discussão que me parece uma discussão aberta. Realmente o pessoal trata como uma coisa radical de determinadas feministas que são tão radicais que são contra trans. Mas, na verdade, isso mostra, e esse é o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês aqui, que é o seguinte, esses movimentos da esquerda, de identitarismo, de identidade, focados em sexo, raça e coisa e tal, eles têm um problema inerente, que é o fato de que eles dividem tanto que acabam chegando a pontos em que não tem como você conciliar as coisas. Por exemplo, eu já falei em outros vídeos aqui sobre brigas de feministas com o pessoal do movimento racial. Afinal, quem sofre mais? É a mulher ou é o negro? E aí tem o pessoal questionando o que seria o caso, né? Porque tudo bem, eles dizem que a mulher negra tá abaixo, ou tá acima no nível de sofrimento na sociedade, mas e aí? E uma mulher e um negro? Quem que tá sofrendo mais na sociedade? Você começa a ter esse desdobramento que simplesmente não tem como você resolver isso. E o caso do feminismo com as mulheres trans, eu acho que também cai nesse tipo de coisa, porque existem argumentos para os dois lados, você não tem como conciliar a coisa de forma direta, né? E aqui você tem mais um problema, que é essa questão da LGBT, de você tratar todas as pessoas de forma igual, e o que eu entendi que é uma reclamação das transexuais aqui, é quando a lésbica diz que não quer transar com ela apenas por ela ser transexual, né? Então elas explicam aqui que não, que você tá numa balada, e aí a pessoa parece atraente, coisa e tal, mas de repente você descobre que ela é transexual e daí você não quer mais nada com ela. Então isso é o que reclamam as transexuais e coisa e tal, né? Esse tipo de reclamação eu já ouvi também com relação a homens, né? Você é homem, se você não quer fazer sexo com uma transexual, mesmo você sendo hétero, se você não quer fazer sexo com uma transexual, é porque você é transfóbico, né? E coisa e tal. O argumento, eu entendo o argumento, o argumento eu estou dizendo é se a única coisa que faz diferença é a genitália, então isso tá errado, é transfobia, porque você deveria entender que mulheres podem ter genitália de qualquer tipo, é aquele velho papo que você já ouviu falar aí, né? Tem mulheres que menstruam, mas tem homens que menstruam também, enfim, é aquele negócio, qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de genital, é aquela distinção que, como eu disse, essa coisa acaba esbarrando no outro lado, que é o lado da questão da preferência sexual da pessoa, né? A pessoa não é obrigada a gostar de outra pessoa, se qualquer pessoa recusar a outra, isso é uma discriminação, é um problema de discriminação, de racismo, de coisa e tal, então, meu amigo, eu sou o cara que mais sofri na minha vida, porque eu já levei de fora de mulher na minha vida, putz grila, então, ou seja, não tem essa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a dormir com ninguém, evidentemente, né? Então, eu entendo os dois pontos de vista aqui, as pessoas têm o direito de ter a preferência sexual pelo órgão que elas acharem melhor, é direito das pessoas, ninguém pode obrigar ninguém a gostar de nada, muito menos a fazer sexo ou a namorar com uma pessoa que tem alguma característica, qualquer característica que ela ache inconveniente, seja essa característica uma genitália ou não. E, do outro lado, eu entendo também, se as pessoas estão proibindo, estão se recusando a fazer sexo com você, exclusivamente por causa da sua genitália, então, isso também não deixa de ser uma discriminação. O meu ponto aí é simples, é você reconhecer que esse tipo de coisa não tem solução. E o que a esquerda quer é esse incentivo do identitarismo, e essa questão desses movimentos de esquerda, que foram feitos pra dividir, o objetivo deles é dividir, a gente sabe que lá na teoria crítica marxista, o grande objetivo é quebrar as, eles acham que são as estruturas hierárquicas sociais que se formam, de maneira a jogar todo mundo contra todo mundo, e seria isso que permitiria a revolução do proletariado e coisa e tal. A gente sabe dessa história, tem um vídeo lá no Visão Libertária, em que eu detalho mais a fundo essa questão da teoria crítica marxista, que aí se desdobra nessas várias teorias, teoria crítica racial, teoria crítica de identidade de gênero, esse tipo de coisa. O objetivo desse troço todo é dividir. Então, ou seja, veja, você indo por este caminho de achar que você tem que atender todos esses requisitos, você vai acabar com requisitos que são contrários um ao outro e vai gerar problemas desse tipo. O fato é, a única saída pra esse negócio é a liberdade, é o libertarianismo, é você simplesmente ignorar esse troço todo, entender que cada pessoa tem o direito de discriminar. A pessoa tem o direito de discriminar, ela não é obrigada a sair com ninguém, ela não é obrigada a gostar de ninguém, ela não é obrigada a se sentir num grupo específico. Enfim, o fato é, essa coação que a esquerda coloca, todo esse movimento de você cancelar as pessoas, isso gera realmente um problema. Eles contam as coisas assim, não me chamou de transfóbica, depois disse que não sei o que lá, botou no Twitter, foi cancelada no Twitter, teve um moleque que falou que acabou dormindo com a travesti porque se sentiu obrigada a isso, não sei o que lá. No final das contas, aquilo que eu falo pra vocês, essa teoria crítica, essa teoria de levar o respeito ao extremo, como eles falam aqui, de obrigar todo mundo a respeitar as escolhas de todo mundo ao extremo, não tem como funcionar, sempre vai gerar confusão. E aí o que você gera? O que você tem nesses casos? Na esquerda isso é muito pior. Pra eu que sou um homem branco hétero, já sou taxado mesmo de tudo que você pode achar de ruim nesses meios. Mas imagina uma pessoa que faz parte do movimento gay, que faz parte do movimento lésbico, e que se sente no meio desse pessoal, e o pessoal ainda usa isso. Não, você tá aqui no meio da gente e tá discriminando também e coisa e tal. Então é um absurdo. É uma alternativa autodestrutiva. As pessoas têm que entender que o único limite válido da liberdade é a propriedade privada. A propriedade privada é o que resolve esse tipo de coisa. Ninguém, você é o dono do seu corpo, ninguém é dono do seu corpo, não interessa o que as pessoas falem, você não pode ser obrigada a abrir mão disso. Você faz sexo com quem você quiser. Isso tem que ser um princípio básico. Então tá aqui o pessoal falando do grupo também, Get the L Out, ou seja, tire o L pra fora, que diz que o movimento lésbico deveria sair do LGBT justamente por questão dessa pressão toda. no final das contas isso gera realmente um problema é o que eu falo, é incompatível, não tem como a esquerda adotar tudo o que ela promete em termos sociais. A esquerda faz isso, ela promete um monte de coisa, não vai respeitar todo mundo. Não tem como, porque se você respeitar 100% o lado trans, você vai estar ferindo o lado lésbico, vai estar ferindo outros lados também. Se você respeitar 100% o feminismo, você não vai permitir mulher no esporte. Não tem como chegar no 100% dessa coisa. A única maneira de você contornar isso daí, de você ter um conjunto de regras em que todas as pessoas possam viver pacificamente é o libertarianismo, é a ética libertária, é você ter a propriedade privada e o mercado como bases para essa organização social. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.